Gosto de ti, como quem gosta no sábado Gosto de ti, como quem abraçou Gosto de ti, como quem vence o espaço Como quem há no lugar no sul Como quem salta o vazio E um barco à porta no rio E uma limón no esforço Sete colinas no dorso E uma cidade pra mim Gosto de ti, como quem mata o grego Gosto de ti, como quem vence o futuro Gosto de ti, como quem diz não ter medo Gosto de ti, como quem nem tem segredo Gosto de ti, como quem não tem medo Gosto de ti, como quem não tem medo Gosto de ti, como quem não tem medo Gosto de ti, quem não tem medo Gosto de ti, como quem voor de ti Gosto de ti, como quem rio E quem vem Gosto de ti, como quem le zape Gosto de ti, como quem lê Gosto de ti como uma estrela via Gosto de ti quando uma nuvem começa Gosto de ti quando o teu corpo brilha Quando nas mãos me liga Como silêncio na guerra Na estruz e na terra Num passado enfeito Um fogo farto no vejo E um mundo longe de nós Enquanto não há a minha Ilumina-me 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 E aconteça o que acontecer neste palco Ilumina-me 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 Eu quero ouvir só o fundo. Enquanto o ar, amanhã. Ilumina-lhe, ilumina-lhe, em pronto o ar, amanhã. Ilumina-lhe, ilumina-lhe, em pronto o ar, amanhã. Ilumina-lhe, ilumina-lhe, em pronto o ar, amanhã. Ilumina-lhe, ilumina-lhe, ilumina-lhe. Ilumina-lhe, ilumina-lhe, em pronto o ar. Amém. 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 Amém.